Que tipo de conhecimento uma pessoa precisa para desenvolver uma pesquisa científica? O que é um método científico? É importante ter um método para realizar uma pesquisa científica? Por quê? Quais são as principais vantagens? Como escolher um método e as técnicas mais apropriadas para realizar uma pesquisa científica? Hoje, nós vamos tratar dos principais métodos e técnicas para realizar uma pesquisa científica. Para isso, eu vim até a Universidade Federal do Espírito Santo conversar com alguns professores que desenvolvem pesquisas científicas em suas respectivas áreas de atuação. Vamos ouvi-los para tentar compreender como eles fazem as suas escolhas metodológicas? Então, vamos lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto